Quase um filho do sol A luz do fim do túnel que essa pobre alma pirata precisa Pode que brilhe igual o farol Cês vão morrer por virar lata caramelo Tomate o flash que eu tô teste eterno com o pedial capone Brilhantemente pesado, caminho igual cor leão E pirata vai ser cortado igual um queijo provolone Cês não fugiriam de mim, nem se fosse Clyde ou Bone Botai, choque, pique, taser, minha mira hoje tá laser Não toca no meu blazer, brilho muito, eu sou da Racer Eu sou elite, toca nos elite, seu botão na sua frente juro que vai ser um hit Reco, boi, bela, talo como se fosse na Switch Eu sou pica, eu sou pica, tio, sou levado, eu tô um ísamo Cate assim que flow Eu vou caçar luz no escuro Clarei, eu sou as trevas piratas, eu sou Sunrise Esse semblante calmo e puro Pirata sete palmos enterrado com Sunshine